Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por estarem mais uma vez aqui no Léo Severino Podcast, um podcast aqui de Itajaí, da região, hoje recebendo a ilustre visita de Raquel Gastal, de coach de oratória e desenvolvimento humano. Raquel, obrigado por ter aceitado esse convite e fique à vontade. Oi, Léo! Olá a todos! Eu que agradeço. Como itajaiense nata, eu estou muito honrada de estar aqui hoje conversando contigo. Que bom! E coach de oratória, Raquel. Eu conheci a Raquel, ela trabalhava nos bastidores da política de Itajaí, trabalhou com o atual prefeito, porém, muitos anos, professora da Univale. Sempre trabalhou com oratória? Então, oratória foi um desafio de vida. Eu sou de família muito grande aqui de Itajaí, quatro irmãos, todos homens, e eu mulher. Então, para falar tinha que ganhar a vez de falar. Então, a infância foi falando pouco, adolescência. E quando eu quis assim, o que eu vou fazer? Vou ser professora. Eu quero ser professora. Sou professora da Univale há 27 anos, mais docente, mais de 30. Então, eu decidi que eu gostaria de trabalhar com isso e parti para a língua portuguesa e daí derivou a oratória, o falar, o se comunicar, o convencer, desde que eu tinha que convencer meus irmãos a me dar espaço. Então, passei a estudar isso e fui buscar a formação. Na época, viu, Léo? Eu já sou vozinha. Então, na época que coach nem se falava. Então, fiz essa formação no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar. Já tem aí coach de oratória há mais de 17 anos. Então, já tem um caminho aí percorrido. Tem um caminho. Mas na Univale, professora de quê? Na Univale, eu trabalho várias disciplinas. Comecei com a língua portuguesa, depois literatura infantil, que eu amo a área também da docência na infância. Trabalhei linguagem jurídica, tenho essas disciplinas no jornalismo, comunicação, redação empresarial, porque como eu sou graduada em letras e mestre em psicolinguagem, eu trabalho a parte de escrita também. Então, a minha oratória, o que eu trabalho é a oratória de dentro para fora. Então, você falar bem e escrever bem. Na Univale, então, essas disciplinas todas que versam comunicação organizacional, redação publicitária, então, nós trabalhamos tudo o que versa sobre linguagem oral e escrita, eu sou chamada para lecionar. Bacana. Você trabalhou também... Qual é o trabalho que você faz junto com as MIS? Então, isso também já tem aí 16 anos, praticamente na época em que eu comecei a estudar o coach, mas já trabalhava com o Túlio Cordeiro, e o Túlio Cordeiro é um parceiraço. Nós temos uma parceria com o MIS Brasil, preparamos a candidata do MIS Santa Catarina. Olha só, bacana. Para que ela vá no dia do concurso e elas tenham um confinamento. Tem pessoas que pensam que MIS é só um rostinho bonito, mas não é. Elas têm inúmeros desafios, desde línguas estrangeiras, postura, etiqueta, conhecimentos gerais, elas precisam dominar. E nós preparamos a minha parte nessa parceria, é então prepará-las para entrevistas, para reuniões. E o momento, claro, lá que é aquela pergunta que tem muitas MIS que travam naquele momento, ou não respondem nada com nada em função do nervosismo. Então, o meu trabalho de coach é deixar essa menina preparada para o que vier naquele momento. Bacana. Mas como é que você entrou nesse trabalho junto com as MIS? Esse trabalho... Como é que surgiu isso? Foi muito interessante. Como professora da Univale, em 2010, Aline Zermiani, hoje mora no Rio de Janeiro, casada com o Minotauro, Aline Zermiani foi minha aluna no curso de administração da Univale. Minotauro lutador. Isso, lutador. E ela chegou para mim e disse, professora, eu me escrevi como MIS Itajaí e vou para o MIS Santa Catarina, mas eu estou nervosa, porque eu não sei se eu vou mandar bem. Falava inglês fluentemente. Eu disse, Aline, vamos fazer um programa? Vamos treinar você? E, num dos treinamentos, ela chamou o Túlio para assistir. E ele chegou e me contratou naquele dia. e disse assim, a partir de hoje você começa a treinar as minhas meninas. E a Aline ficou em quarto lugar no MIS Brasil. Foi bem interessante, bem legal. Foi assim que eu comecei com o Túlio. Hoje, outras franquias me chamam, mas a minha parceria exclusiva é com o Túlio. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte dos MIS. Eu tenho essa curiosidade, porque você prepara parte delas. E qual é a maior dificuldade que elas apresentam para ti? A parte de... Qual parte da comunicação? Qual parte que trava? Onde o coach entra para fazer se destravar? Para conseguir fazer ela falar da forma adequada, no momento adequado? Então, tudo começa, Léo, com um diagnóstico. Eu faço vários testes, que é uma metodologia que eu desenvolvi, para saber, primeiro, se é algo que ela tem de timidez, algum trauma. Quando a gente fala trauma na psicolinguagem, não quer dizer que tenha sido algo que marcou de forma... Ninguém jogou tomate, ninguém vaiou. Mas, quando lá na infância ou na adolescência, alguém riu, por exemplo, despretensiosamente, e essa pessoa trava, porque não se sente capaz de falar. Então, ela tem conteúdo, ela tem leitura, ela consegue, mas chega diante de algum público. E esse é um outro fator importante para trabalhar a oratória, o que é o público. O público é uma pessoa, duas, dez, cinco mil. Se você encara dessa forma, o seu desafio de falar. Então, eu faço o diagnóstico e vejo se é algo que é um registro, lá na área inconsciente dela, eu começo um trabalho para destravar. E aí, o resto flui de uma maneira muito tranquila. Agora, se ela não tem o input, que a gente chama, que é conhecimento suficiente para falar sobre, por exemplo, a Miss Santa Catarina tem que apresentar o Estado. O que ela sabe sobre o nosso Estado? Da economia, da geografia, os principais pontos turísticos, o que ela sabe falar? Qual a carga de vocabulário que ela tem? Então, ao fazer o diagnóstico, eu já vejo qual é essa entrada de vocabulário que ela tem sobre aquilo que vai ser trabalhado, neste caso, do mundo Miss. Dependendo... Eu trabalho com profissionais de outras áreas, então, o importante é esse diagnóstico para trabalhar especificamente aquilo que faz a pessoa travar. E tem pessoas que não travam, Léo. Tem pessoas que começam... É, né, ahn, tipo assim. Que são os recursos de oratória, mas que, usados em excesso, viram vícios de linguagem. E que prejudicam... Vamos colocar assim, prejudicam a carreira que essa pessoa está vislumbrando. Porque ela pode ter... Eu sempre digo... Para encher aqueles vácuos, faz algum som, algum barulho, algum... Então, a pessoa pode ter um potencial incrível e não consegue externar isso. O meu trabalho como coach é dar condições para que o cérebro da pessoa acredite e abra essa... Eu sempre brinco que na área de Wernicke, que é essa área que está lá, a nossa fala e todo o conteúdo de fala, para que ela se abra na hora e da forma que a pessoa precise. E aí as missas saem falando... Eu consigo algumas... Eu tenho alguns resultados, bem, assim, alguns depoimentos. Dois estão nesse livro que eu trouxe para você. Legal. Eu tenho missas que, ao me procurar, gravam stories... Sabe aqueles stories mudo? Que só tem fazendo gestos, apresentando coisas, colocam uma música de fundo? Porque não conseguiam abrir a câmera do celular e gravar um stories. E depois de três, quatro sessões, começam a gravar e não param mais. São sessões que são feitas para... São sessões. São sessões. As duas primeiras, nós fazemos o diagnóstico e o registro. E as duas últimas, nós vamos validar esse registro. Porque a diferença entre um curso de oratória e uma sessão de coach de oratória é esta. No curso, você vai lá, fica duas, três horas comigo. Você aprende as técnicas. Você exercita lá alguns minutos. Só que você volta para os teus afazeres, para a sua profissão. E eu digo que, no cérebro, nós temos o caminho da roça. A evocação sinátrica, ela vai em milésimos de segundo e pega aquilo que você está acostumado a fazer a vida toda. No coach, não. Eu faço um novo registro de comportamento linguístico. E depois, nas duas últimas sessões, eu valido isso. Para que, na próxima evocação, não vá para aquele caminho, se falava, né, tipo assim, vá para outro caminho, por exemplo, de fazer uma pausa. Entendi. Perfeito. E são sempre quatro? A princípio, tem o coach básico, quatro sessões, que já faz a destrava, faz a busca correta da técnica do exercício. E, se você quer aprimorar, nós fazemos daí quatro, oito e doze. Trabalhamos sempre duas para registrar e duas para validar. Bacana. Esse livro, você falou, tem duas histórias aí? Tem duas, tem mais. Duas de Miss. Bom, eu... Conta para a gente desse livro. Eu tenho outras publicações, mas nunca tinha feito na área do coach de oratória. Então, eu decidi aí, com a pandemia, todo mundo repensou a vida e eu disse, eu vou compilar esse meu trabalho de coach e esses resultados desses primeiros 15 anos de carreira aqui nessa área. Então, eu lancei O Poder da Fala, que é um guia prático da oratória de resultados. Porque eu começo o livro dizendo assim, falar bem não é falar bonito. Falar bem é você ter início, meio e fim e você atingir o objetivo que você quer nesta conversa ou nesta relação ou nesta profissão, nesta reunião, seja lá o que for. E eu compilei. Então, algumas técnicas. Aqui tem os três Zs da oratória. Aqui tem um capítulo só de respiração. Porque quem respira corretamente faz a evocação correta. Quem respira só das vias aéreas superiores não consegue. pode ser exime o orador, não consegue. Então, eu trago nesse livro e eu sempre brinco. Ali na Univale tem alunos e dizem, professora, eu quero o teu livro, eu quero o teu livro. E aí eu digo assim, gente, eu fiz um livro pequeno, fino, porque eu sei que muitos, eu não consigo ler aquelas teorias. Porque aqui também fala sobre o PNL, que é Programação Neurolinguística. Como que o cérebro, como que ele recebe, recebe, decodifica, devolve e armazena qualquer linguagem. E quando a gente fala em linguagem, Léo, as pessoas pensam, sim, a linguagem verbal, as palavras. Mas 85%, isso aqui não é a Raquel que está falando, está nesse livro também, é de uma pesquisa do PISA, que é um programa internacional de avaliação de leitura, que é feita a cada dois anos dessa pesquisa. 85% da população de mais de 54 países que participam dessa pesquisa, o sucesso está na linguagem não verbal, o seu corpo falando. Então, casar, conciliar o que sai da minha boca com o que sai do meu corpo, aplicando os três E's da oratória, precisa de exercício, como quando alguém vai para a academia. Eu quero melhorar o meu corpo, eu quero melhorar a minha saúde. Quando você quer melhorar a sua fala, você precisa fazer exercício com a mesma disciplina. E aí, isso está aqui nesse livro que hoje eu trouxe para você de presente. Poxa, obrigado. Eu sempre tenho colocado assim, quando você fizer a leitura, passe para mais alguém. A minha ideia com esse livro é transformar vidas de pessoas que, por exemplo, eu vou para uma entrevista de trabalho. O que eu faço com as minhas mãos? Para onde eu olho? Se alguém me perguntar algo que eu não sei ainda, o que eu respondo? Então, nesse sentido, saber utilizar o seu corpo. Tem aí também, eu falo dentro da linguagem não verbal, o termômetro da oratória. Tem muitas pessoas que têm o sentido da visão, enxergam, mas não conseguem ver. Então, o olhar é o termômetro da oratória, é aquele que diz quando, como e o que eu devo falar. Você consegue captar pelos olhos. Está aqui, achei na página 34, o sucesso da comunicação. 7% voz, 38% tom da voz, 53% olhar, semblante, mãos, gestos e postura. A gente estava falando da linguagem não verbal. Isso, eu somei, vocês vão ver que eu dei outra porcentagem, eu somei, porque tom de voz, tom de voz, não a voz, o tom de voz é linguagem não verbal. E o tom de voz nada tem a ver, às vezes, no diagnóstico, eu pergunto assim, Léo, você gosta da sua voz? Aí as pessoas ficam meio assim comigo, mas como assim? Ah, eu gosto, mas a sua voz que eu ouço, que o outro ouve, é aquela que nós gravamos no WhatsApp. Nós ouvimos uma imagem acústica da nossa voz. Então, para nós, ela é agradável. Quando eu falo isso, ah, não, lá no WhatsApp eu não gosto da minha voz. Aí eu pergunto o que você não gosta? É muito fina, é muito grave, é muito alta, é muito baixa? O que você não gosta? E é aí que nós vamos começar a trabalhar. Agora, tom de voz tem tudo a ver com a gestão das emoções. Eu posso ter um tom de voz prestativo, calmo, agradável, mas eu vou ter um tom de voz. Sim, eu sou humana, alterado, estressado, com raiva, o sentimento da raiva existe, mas eu preciso aprender a fazer a gestão disso para aplicar um tom de voz com os três Es da oratória. Que são? Que são, eu estava esperando ele me perguntar. Não é para falar? Eu não estava perguntando porque, sei lá, ela não está falando dos três Es, será que eu posso perguntar? Marketing para aprender o livro. Será que ela vai falar assim, compre o livro? Não, não. Os três Es da oratória. Você pode falar muito bem, ser o melhor orador do mundo, se você não aplicar energia, entusiasmo e emoção na medida certa, você não tem resultados. Descobrir a medida certa da tua energia para uma reunião que, por exemplo, o resultado dela depende do seu trabalho, do seu emprego, qual é o tom certo que eu vou colocar de energia, de entusiasmo. E tem pessoas que, quando se fala em entusiasmo, acham que aquela coisa está eufórica. Não é isso. É você passar a credibilidade da verdade do que você está dizendo, mesmo que você não tenha plena segurança do que está dizendo. Então, são exercícios. É fácil falar, difícil fazer. Mas é possível desde que haja treino, desde que haja disciplina. Os exercícios de respiração que eu deixo aqui e que eu passo para os meus coaches, eu faço exercício com eles. E é o melhor momento. Eu digo que o meu trabalho de coach é um... Eu amo isso, porque eu faço exercício de respiração junto com eles. Então, ali, de três a cinco minutos basta. De duas a três vezes por semana, os resultados são incríveis. eu tenho clientes, coaches, que tinham enxaquecas recorrentes e começaram a fazer o exercício, pararam de tomar remédio, pararam de ter enxaqueca. Porque quando você oxigena suficientemente o teu cérebro, você consegue fazer as evocações e você não tem tanta dor de cabeça, tensão, sabe essa tensão que é expressada no seu rosto? O que são essas evocações que você fala? evocação é você buscar o teu conhecimento, a tua leitura, o teu conteúdo, a tua experiência de vida, buscar a melhor palavra, buscar o melhor conteúdo naquele momento que você precisa. É buscar o que vai dar resultado, por isso oratória de resultado. Bacana. Porque quando você evoca, vem tudo que você tenha. Pensa a tua experiência, vem tudo. Essa área do cérebro, ela é infinita de possibilidades de aprendizado, porém ela é desorganizada, na medida em que vai entrando, vai ficando. Tem vezes você diz, ah, não fica. Fica, só que às vezes você não chega lá. Então, organizar essa evocação, essa busca, que são sinapses, e elas acontecem em milésimos de segundos como menos de um piscar de olhos. Você evoca infinitas possibilidades e aí escolhe aquela para falar. Sabe quando você sai de uma reunião e diz assim, eu não devia ter falado aquilo? Essa é uma experiência que eu trago também, eu trabalhei no meio político. Vou lembrar excelentes respostas depois de já ter passado o momento. Já passou a oportunidade. E no meio político, por exemplo, reuniões tensas, que a gente sabe como funcionam os bastidores, a pessoa dizer algo que perdeu ali a oportunidade de galgar outros lugares na política porque falou algo, buscou uma palavra que não precisava ter dito. isso quer nas reuniões de bastidores, quer nos famosos discursos, vamos colocar assim. O pessoal fala que quem sabe os professores tinham que sentir na carne. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Sentir. O grande problema da evocação sináptica é que daí vem a gestão da emoção. Quando você sente, você evoca e você externa. fez isso, uma palavra dita não pode ser desdita. Não volta mais. Você vai consertando, vai consertando, isso vai ganhando umas proporções que talvez você não consiga mais administrar. Posso você ter um café? Por favor. Isso são em todas as carreiras, Léo. Eu tenho trabalhado com... Eu brinco que o coach é sazional. Tem vindo profissionais de diversas áreas, quando vem um, vem outros. Com a mesma queixa, eu conheço o meu trabalho. Eu vou dar o exemplo. Engenheiros. Tecnicamente, eu conheço o meu trabalho, eu sei o que fazer, eu sei onde está o problema daquele prédio, daquela construção, mas, quando chega na reunião com a diretoria, eu não consigo dizer da forma que eles entendam e aceitem que tem que mudar o projeto, por exemplo. Que o custo lá de tantos mil reais vai valer a pena. Então, nesse sentido, essas evocações são fundamentais. Nesse sentido, fica bem entendida a diferença de um curso de oratória para um coach, de fato. Porque uma coisa é aquilo que você falou, uma coisa é você falar bem, outra coisa é você conseguir trazer o resultado que você quer com aquilo que você falou. Se você falar mal, vamos colocar assim, falar de uma forma errada para aquilo, mas eu estou aqui pensando nas minhas falhas agora, porque ela fica falando né, ó, tal. Agora eu estou tentando não fazer, mas não dá, vou ter que fazer o coach primeiro para depois voltar aqui. fica à vontade, sabe por quê, Léo? Isso é uma outra coisa que eu sempre digo para os meus coaches. Você tem que ser natural e espontâneo. Na medida em que você diz assim, deixa eu me policiar um pouco, você já está fazendo lá nessa área de verne, que é um registro errado. Vamos brincar, mas vai chegar um momento em alguma outra situação que você precise não apresentar os vícios de linguagem, você não vai fazer. Então, está tudo bem falar aqui, podemos falar. Aqui podemos falar tudo. Mas eu perdi agora, perdi até a linha do que eu estava falando. Vou tomar um café, vou voltar agora para ver se eu volto a linha de raciocínio. Respira, então. Vamos começar. Tem momentos que você falar errado, esteticamente errado, mas alcançar o público que você tem com o resultado que você quer, você não falou errado. Você falou errado, alcançou o resultado. Então, você falou certo. Você falou bem. Não falou bonito. Esteticamente, e cometeu erros. Alcançou o resultado que você queria? Sim. Então, é isso. É isso. Porque você tem que reconhecer o público que está na sua frente e o objetivo que você quer com aquela fala. Ser um público de uma oratória, de um mais simples, vamos colocar assim, as pessoas que têm uma linguagem mais simples e você fazer um discurso extremamente elaborado com uma linguagem que não vai atingir o teu público, você falou muito bonito. Não chegou. Mas não chegou. Talvez essa comunicação, a comunicação não aconteceu. Comunicação, qual é aquele conceito? Você vai me ajudar agora? Comunicação é quando a informação chega no ouvido daquele que precisa ser comunicado. Isso aí. E não quando a informação é dada. Comum ação. O termo já, a etimologia da palavra já diz isso. Comum ação. Eu usei o né, não tem problema. O problema é se eu ficasse aqui né, né, né. Comum ação de se fazer entender. Quando nós dois estamos, nós dois, dez, vinte, nos entendendo, tudo bem. Se estamos aqui em vinte pessoas, duas não entendem, não houve comunicação. Então, é preferível falar, adequar essa evocação para o vocabulário que vai chegar à média maior, vamos colocar assim, mais resultados. Mas saber fazer isso, saber fazer essa transposição. Aqui, eu posso usar esses exemplos, essa experiência, esses vocabulários. Lá, eu não posso fazer isso. e esse é o X da questão. A pessoa transitar, navegar bem em todas as áreas que precisar. Aí ele vai ter resultados. Deixa eu te perguntar, você está falando dos teus coaches. Eu sempre ouvi a palavra coaching. É a mesma coisa? É que é coaching com ING. Coaching é o processo do coach. Certo. Coach com E é o treinador. E coaches, os treinados. E o que é coachee? Porque eu sempre ouvi coachee como treinado como coachee, não? Será que eu ouvi errado? É, tem dois E's no final. Isso é a mesma coisa dos coaches. É que, na verdade, o termo é, pode ser coachee ou coaches, mas o termo lá daquele livro que iniciou o coach, que é o treinador, é coachee. Ah, entendi. Entendi. E como é que você começou, achou esse curso? Quando você já trabalhava com essa parte de comunicação, vou fazer um curso de coach? Então, eu estava trabalhando já com o Volney. Que ano que foi isso? 2000. 2001? Porque já foi anterior a essa, porque você falou em 2010, você foi, começou a trabalhar com a questão... Comecei com a Miss, com a Miss. Da Miss, mas isso. Já era treinadora antes. O curso já tinha feito, a formação já tinha feito, já atendi algumas pessoas. Você já era professora universitária? Já, já era. Estava no começo, porque estava em 2022? 2001, eu terminei meu mestrado. Estava fazendo mestrado, fiz esse curso, então eu estava bem no auge da primeira formação minha. Eu já tinha graduação, especialização, estava terminando o mestrado, fiz o curso de coach e comecei a atuar, mas não estava no mundo Miss, o mundo Miss veio depois. Em 2010. E eu já estava na política e eu sentia muita necessidade. É isso que eu queria aqui. Por que o curso de coach? Hoje, curso de coach, eu fiz um da Febra Cis, sou apaixonado pelo Paulo Vieira e toda a equipe dele, mas naquela época não, naquela época era uma coisa muito menos divulgada. Sim. Então, eu fiz esse curso porque, como eu te falei, eu estava iniciando meu trabalho com o Valnei, já tinha feito um trabalho com ele e, naquela época, já dá para falar assim, 22 anos, naquela época o governo, a equipe de governo era predominantemente masculina, predominantemente masculina, e falar era difícil, e dizer o que precisava ser feito era difícil. E o Valnei é um líder incrível, aqui não vou falar do político, vou falar da pessoa Valnei, um líder incrível. na mesma medida de ser um italiano nervoso, estourado, ele dava desafios e dizia, ó, não quero saber, é você que tem que fazer. Ele dizia isso. E eu comecei a sentir a necessidade de como eu vou fazer se as pessoas não me escutam. Naquela época, eu tinha esse dilema. Eu era professora universitária, estudava, mas as pessoas não me escutavam. E eu disse, mas eu preciso? E, numa das viagens que eu fiz, conheci o curso no Rio de Janeiro, e disse assim, mas como que eu vou fazer? Eu estava terminando o mestrado, estava acompanhando o Valnei, disse, não, eu vou fazer. E aí fiz essa imersão lá, porque naquela época também não tinha distância, tinha que ser presencial, que foi uma coisa assim que, hoje eu faço atualizações à distância, hoje a tecnologia, parece que a gente está sempre junto, conectado, mas naquela época tinha que pegar o avião, tinha que ir para lá, tinha que ficar, eram três dias que eu estava fora, agoniada, sabe, quando você sai e precisa, mas foi, assim, a virada de chave, porque eu lembro que depois da quarta sessão, da quarta aula de coaching, eu voltava, e quando eu pedia as coisas aqui no governo, aqui na equipe de governo, eu começava a ser atendida. Claro, vinha também os apelidos, que eu era muito incisiva, ela é muito isso, mas eu comecei a pedir, e as pessoas às vezes diziam assim, ah, lá, está mandando. Não, eu estava pedindo, tanto que as pessoas atendiam. Só que eu comecei a mudar meu tom de voz, eu comecei a mudar minha postura. Quando eu ia para a reunião, eu tinha o costume, Léo, de ir para a reunião assessorando o então deputado Volney Mourastoni, eu ficava escondidinha lá atrás, anotando as coisas, depois fazia a ata, fazia os documentos dele, que essa era a minha função, fazer os documentos, a redação dele. E eu ficava lá e não expressava, às vezes ele falava algumas coisas, depois eu dizia, olha, deputada, o senhor falou isso, por que o senhor não falou assim? Então, a gente fazia essa conversa, e ele sempre me ensinando, Raquel, não falei por causa disso, e eu fui fazendo toda essa orquestração, e depois eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou começar a sentar mais na frente, e isso, todo o curso foi me capacitando. E quando chegar o momento de complementações, eu vou fazer, e quando sair da reunião, se teve algum assessor que falou algo que eu vou fazer também, e aí, sempre aplicando o tom de voz, porque você sabe também que tem a questão do ego, o ego humano, se você chega para alguém e diz assim, você não falou bem lá, que isso, na neurociência, na psico, no PNL, nós chamamos de ancoragem. Essa é uma técnica de PNL. Eu não consigo ver meus erros, eu não consigo ver quantas vezes eu disse né aqui, mas eu tenho certeza que o pessoal está conseguindo perceber, ó, uma coach de oratória falando né. Nós não conseguimos ver isso. A âncora é uma pessoa de fora que, para que serve uma âncora do navio, Léo? Para não deixar ele ir. Para não deixar ele ir na correnteza. Muitas vezes ele para, mas ele vai dando uma segurada. vai, segura e freia. Isso. Então, eu chegava para essa equipe e dizia, olha pessoal, se fizeram isso, isso, que tal na próxima vez fazer isso? Então, as pessoas começaram a perceber que eu estava ali contribuindo, mesmo que muitos achassem, mas lá vem ela, a secretária do cara mandar. Então, eu fui, para mim ali foi um grande laboratório, sabe? Os primeiros dois mandatos que eu trabalhei com ele, foi um grande laboratório onde eu apliquei o que eu aprendi. E aí comecei a atender clientes na medida em que eu conseguia conciliar a minha agenda e isso fez um grande diferencial na minha vida. Primeiro, quando você começou a trabalhar com o Bonney, ele estava na Lesc. Não, o primeiro, ele estava na Lesc, ele estava saindo, daí ele ficou fora o mandato, agora a cronologia eu não vou lembrar. E depois... Quando você começou a trabalhar com ele, ele era deputado ou prefeito? Deputado, depois ele, em 2005, ele foi prefeito. 2005, acho que é. 2004, de 2004 a 2008, e aí eu vim, trabalhei com ele como prefeito, daí depois ele ficou fora, foi deputado novamente, eu trabalhei novamente com ele e agora trabalhei até início de 2019. Mas o teu serviço dentro da prefeitura não era ser coach de comunicação? Não. Você cuidava da parte de redação? Os primeiros, dois mandatos que eu trabalhei era só redação. Mas aí... O que é redação? O pessoal está a perguntar, mas fazia redação na prefeitura, o que é fazer redação dentro do gabinete? Eu sempre fiz todos os documentos, tanto quanto deputado, quanto todas as propostas que ele... Na Lesc, eram propostas de projeto de lei, os ofícios, ele foi presidente da comissão de saúde, por ser médico, então, todos os pedidos que eram feitos para Brasília, tudo. Então, eu sempre acompanhava ele para poder ouvir as demandas e o que precisava e colocava isso no papel. Fazia isso... Entendi. E no primeiro mandato como prefeito, também eu fazia só a parte de redação, que é toda a redação do gabinete, daí era toda a redação do gabinete. Depois, tanto o segundo mandato do deputado que eu trabalhei com ele e esse segundo como prefeito, daí eu já assumi outra função, que era liderar algumas equipes e trabalhos estratégicos, mesmo aquilo que eu falei, de ir para as escolas, ir para as secretarias, muitas vezes fazer reuniões e fazer a gestão das emoções, então, fazia todo esse trabalho de conectar a equipe. Show. Porque hoje tem, na Prefeitura de Itajaí, tem, inclusive, aquele do Augusto Cury, como é que é? Escola da Inteligência, que fala de inteligência emocional, né? Você trabalha mais na parte da oratória em si, mas, como estudante, estudiosa e conhecedora da PNL e de outras técnicas, isso se aplica em diversas áreas da vida. Dentro do governo, você conseguiu fazer isso de forma satisfatória ou você acha que poderia ter participado mais nessa questão de trabalhar inteligência emocional e gestão de equipe dentro do governo? Então, assim, não, se eu olhar, eu prefiro sempre olhar de maneira positiva. pouca coisa eu consegui fazer nesse sentido, porque, quando você está numa equipe dessa, o dia a dia é muito, ele te absorve, as tarefas do dia a dia, porque o estratégico fica muito, fica para depois, sabe? Essa última gestão, nós tivemos a Mastermind, não sei se você conheceu, Jamil Albuquerque. Não conheço de ouvir falar assim, Ele fez o prefácio do meu livro, que é uma pessoa que trabalha lá, toda a questão que vem da escola do Napoleão Rio, que vem toda aquela teoria, ele traz Mastermind, Mente de Mestre. Então, teve todo um planejamento com todos os secretários, o treinamento da Mastermind começou com os secretários, depois com os diretores, gerentes, e a gente tentou chegar ao número maior de colaboradores do serviço público aqui em Itajaí. E, naquela época, eu percebi, naquela época, isso tem cinco anos, quatro anos, eu percebi que deu um resultado bacana, só que o dia a dia não deixava a gente consolidar. Sabe? As pessoas foram, fizeram curso, foi tudo muito, um planejamento incrível, Itajaí para 2040. Itajaí planejada para 2040. E planejar isso, tem que planejar as pessoas também, o desenvolvimento, o aprofundamento de estar aberto às inovações. E eu não consegui fazer aquilo que eu desejava fazer, mas o que eu pude para algumas pessoas que ainda estão lá, quando eles me escrevem ou mandam WhatsApp, Raquel, olha, hoje eu lembrei de ti, hoje teve uma reunião que eu parei e fui respirar. Então, isso, quando alguém me manda um WhatsApp desse, Léo disse, eu fiz o meu papel. Porque quando você consegue, por menor que seja a quantidade, se você transformou alguma coisa, você cumpriu o seu papel. Então, eu acredito que eu consegui fazer, poderia ter feito mais, poderia, mas eu sempre também, tanto dentro da Univale, quanto nessa carreira que eu fiz nos bastidores da política, inclusive eu estou com um livro saindo do forno sobre os bastidores bacana, dessa assessoria política, nesse sentido, de você conseguir, você se transformar, eu sei que hoje eu poderia fazer esse trabalho, poderia, mas eu sempre, tanto na Univale, quanto na minha carreira política, eu quis experimentar mais coisas. Então, sempre, a Univale, quando me pediu para ir fazer a comunicação do pequeno anjo, eu fui, sempre que me dá desafio diferente, eu sempre topei porque a gente não para de aprender. Quando você fica muito tempo numa função, de uma forma, você se acomoda. E aí, você me fez uma pergunta sobre, você trabalha com a comunicação, desenvolvimento humano, mas você sabia que a gente só se desenvolve como humano, a gente só consegue transceder. Tem pessoas que dizem assim, a sabedoria vem com a idade, vem com a experiência. A sabedoria vem na medida em que você consegue dizer para você mesmo, seja por pensamentos ou palavras, que está tudo bem ser vulnerável. Esse é um livro da Brené Brown, A Arte de Ser Vulnerável. É um best-seller. Então, está tudo bem ser vulnerável. Nós somos humanos, está tudo bem errar. Está tudo bem eu travar aqui, se eu travar. Porque nós somos humanos, as máquinas tragam. E quando a gente consegue, pela linguagem, e aí o PNL entra, quando nós conseguimos tirar um registro que nos limita, que são as crenças limitantes pela nossa linguagem, pelo nosso pensamento, nós crescemos. Então, eu acredito que tem pessoas que foram impactadas por mim e eu por elas. E o Jamil é um, tanto que eu fiz o convite para ele fazer o prefácio do meu livro. Bacana. E esse outro livro que está saindo agora? Então, esse é um desafio que eu não consigo acabar ele. Eu não lembro quem foi o escritor que falou... Como é que é a frase agora? Eu não lembro isso. Eu não lembro nem a frase nem o escritor agora. Espera aí. Livro a gente não acaba. A gente se livra deles. Mais ou menos. Eu não lembro quem que disse, mas eu achei muito interessante. Gravei a frase dele. Mais ou menos. Livro a gente se livra. Tem hora que eu penso assim, e o resto fica para depois e deixar três pontinhos, sabe? Continua. Continua. Mas, assim, esse livro, ele traz justamente, tem a versão da oratória, da linguagem, as conversas, eu falo assim, as conversas por trás dos discursos. Então, é esse livro que eu estou preparando, contando aí casos, assim, levando para o lado do humor, sabe, Léo? porque tem que levar, senão você, eu digo assim, respira para não pirar, né? Respira e não pire. Respira e não pira. Léo, não tem data ainda, porque eu estou com um projeto novo aí do meu coach, estou fazendo, eu ampliei meu coach, agora eu faço coach em company e está bastante, assim, a minha agenda está bastante, graças a Deus, bem ocupada. mas eu quero ver se, para o final do ano que vem, esse livro, eu me livro. Eu acho que você vai esperar acabar o mandato do Volney para lançar esse livro. Por que eu pergunto tanto do prefeito? Primeiro, você trabalhou bastante com ele, segundo que ele é o prefeito, então, os cortes vão dar bastante audiência, mas porque o Volney é conhecido como uma pessoa de temperamento explosivo e é justamente aquilo que você trabalha, essa gestão emocional. Então, por isso que eu acho interessante, eu estou trabalhando com a, estou conversando com a, não era coach do Volney, ele foi num curso meu, Léo, eu vi tanto que ele foi num curso ali na Univale, um dia eu brinquei com ele, eu disse assim, prefeito, ele era prefeito, o senhor deveria ir num curso meu, às vezes que eu ficava assim, o senhor deveria ir num curso meu, e ele foi, foi muito bacana, ele interagiu com o grupo, os alunos que fizeram esse curso, era curso de extensão na época, foi no primeiro mandato dele de prefeito, e aí o pessoal, nossa, prefeito fazendo um curso de oratória, ele fala muito bem, o Volney fala bem, às vezes eu acho que ele fala muito tempo, mas ele fala bem, e ele participou do curso, ele fez os exercícios, nós rimos um monte, o Volney é italiano, todo italiano fala com as mãos, com o coração e com o fígado, então eu trabalho essa técnica no coach, deixe seu fígado para a bebida, e use o seu coração na fala, e use o seu cérebro, a parte racional, mas trabalhar com o Volney é esse desafio, e muitas pessoas diziam assim, vai tu, Raquel, falar com ele, porque ele está bravo, vai tu, Raquel, porque tu consegue acalmar, mas eu não fazia nada, eu aplicava uma das técnicas que eu ensino, Léo, eu aplicava com ele muito e funcionava, para o meu bem, porque ele era bravo, eu aplicava a técnica da escuta ativa, toda vez que eu entrava, eu era assessora direta dele, secretária executiva, eu entrava com um papel, eu sou velhinha, então não uso tecnologia, eu uso, mas que ninguém me veja fazendo, catando, a minha neta que diz que tu fica catando, eu entrava sempre, quando ele me falava, tudo o que ele me falava, eu anotava palavras, do que ele falava, bravo às vezes, realmente bravo, e assim, eu pensando friamente, tem que ficar brava um prefeito, porque são muitas demandas, e tem pessoas que querem para ontem, não entendem que, claro, tem coisas morosas, tem, mas tem coisas que precisam de um tempo, senão tu faz errado, mas ele falava, eu anotava, tinha hora que eu tentava argumentar, não conseguia, porque aí ele falava mais alto, toda vez que ele elevava o volume da voz dele, eu abaixava o meu, isso é neurotransmissor espelho, se uma pessoa está nervosa com você, aplique cara de paisagem, você vai acalmando a pessoa, se a pessoa começa a falar rápido, e mais alto, você começa a respirar profundamente, e fale mais baixo, mais devagar, e eu anotava, o que eu não conseguia argumentar naquele momento, eu saía, fazia o que ele mandava, o que ele pedia para fazer, a pessoa que estava do lado de fora, conseguiu, assim, não, hoje não, hoje eu não consigo, e era, a Raquel dizia muito não, mas saber dizer não, alguns entendiam, outros não, tudo bem, e aí no outro dia, eu passava o almoço, ele ia almoçar com alguém, voltava com outro clima, eu dizia, o senhor lembra o que o senhor falou hoje pela manhã, disso aqui, aí lia para ele, o senhor usou essa palavra aqui, já pensou, isso, 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 aí ele disse, é mesmo, vamos fazer assim, assim, aí ele mudava. Aí dava. Então, a escutativa é uma das técnicas do PNL, que funciona, o neurotransmissor espelho se abre, tinha gente que dizia assim, ah, tu estás parecida com o Valnei, estás falando bravo igual ele, disse assim, tudo bem, é neurotransmissor espelho, quando tu começa a trabalhar com uma pessoa, às vezes tu fica um pouco parecida na fala, no jeito, tem pessoas que pegam até caguetes, assim, de outro. E foi assim, a minha relação com o prefeito Valnei, eu aprendi muito com ele, aprendi a ser uma pessoa, e as buscas que eu fiz de aprendizado na área da comunicação, foi pelo desafio de trabalhar com ele, com a equipe que ele trabalhava em cada um dos mandatos dele, então, eu sempre gosto de ver o lado positivo, tinha vezes, e aí vai estar, assim, tinha vezes assim, ah, a Raquel saiu sem falar nada, porque se eu falasse, eu ia levar a voz com as pessoas, então, eu saía e disse, olha, gente, estou saindo, ah, mas, eu preciso sair, e eu saía e eu aplicava a técnica comigo, porque, assim, como que eu vou ensinar as pessoas a não elevar o tom de voz se eu, numa reunião, fizer isso? Então, tinham reuniões que, quando só eu estava na reunião para resolver determinadas situações, eu levava lá as minhas anotações, o que era o encaminhamento correto, vinha assim, você concorda com isso? Eu olhava assim, eu nem concordo, e eu brincava, nem concorda, nem com discorda. Eu estou aqui fazendo o que é necessário fazer. Ah, porque, pessoal, se nós vamos continuar assim, nós acabamos hoje e reagendamos. Cansei de reagendar momentos, mas era para ter resultado lá no final. Então, o resultado não era hoje, o resultado é semana que vem, mas é um resultado. Então, nesse sentido, foram muitos aprendizados, mas muitas histórias que vai sair no livro, que eu não vou contar aqui, não vou dar spoilers, e muitas histórias muito bacanas, engraçadas, bem engraçadas. E como é que o prefeito deixou de sair do governo em 2019? Ai, que pergunta difícil, Léo. Ele ficou um pouco chateado comigo. Você tinha uma função importante de muitos anos. Sim. Ele ficou um pouco chateado, mas depois está tudo resolvido. Ele me entendeu. Eu cheguei para ele, Léo, e fiz a seguinte conversa. Nós fomos a voz praticamente praticamente no mesmo mês. A Laura nasceu 6 de outubro e o Benjamim nasceu dia 12, se eu não me engano. Nasceu em outubro também, porque eu estava na maternidade com a minha nora, que ela voltou, ela teve uma complicação pós-parto. Eu estava na maternidade quando a Kate foi ter o Benjamim. E eu disse para ele, Ivone, eu já... Nosso ciclo, para mim, mas o nosso ciclo se encerrou. Eu preciso voltar totalmente para a universidade e preparar a minha aposentadoria, porque eu sempre reduzia a minha carga horária na universidade para atender o prefeito. E eu tinha já planejado que, quando eu fosse avó, eu queria ter o meu tempo de qualidade com a Laura. Hoje eu tenho ela. E depois ele entendeu e está tudo bem. Está resolvido. Agora me fala dos teus cursos. Como é que o pessoal está ouvindo a gente falar? Está querendo, esperando você falar. Como é que eu faço contato com a Raquel? Quais são os cursos dela? Esse coaching company? Como é que está funcionando os teus produtos? Então, é só entrar ali no meu Instagram, arroba coach Raquel Gastaldi. Vamos tentar, vamos tentar. Esqueci de ver. Desculpa, desculpa. Eu tinha que perguntar antes para você se ia usar o Instagram. Meu Deus, olha só, cara. Olha, equipe está ligada. Já tinha aberto antes. Olha só que bacana. Então, é só entrar aí no link da Bill. É assim que se fala? No link da Bill. Vai direto para o Instagram que vai conversar com a Silvani, que é a minha assistente, que está aqui. E nós temos o coach individual, que é feito, todos os coaches, Léo, é feito um diagnóstico. depois desse diagnóstico. Eu elaboro um programa personalizado para o objetivo do cliente e para as necessidades dentre dez categorias da fala. Nós analisamos dez categorias. E aí, o cliente escolhe. Eu quero melhorar aqui, aqui, aqui. Eu elaboro esse programa. Eu peço 72 horas para elaborar, porque é personalizado, não está pronto. E depois, quatro sessões no mínimo. Isso é para o coach individual, coach in company ou coach para grupos afins. Por exemplo, quatro advogados, quatro arquitetos, que tenham a mesma atuação linguística, vamos dizer assim. E faço o treinamento, então, de equipes e empresas. Daí é um outro treinamento que eu aplico. Por isso, eu tenho dito assim, eu faço o curso de oratória, vai ter um em novembro, é isso, Silvani? Vai ter um em novembro, um curso presencial de três horas, soft skills, nada de teoria, só conhecimentos leves, aplicáveis. Vamos fazer dia 27? 26 de novembro, um sábado à tarde, porque o pessoal pede, ah, eu não posso fazer durante a semana. Então, vamos fazer para dar conhecimento, trazer à consciência aquilo que precisa para a pessoa se avaliar, fazer alguns exercícios já para ir melhorando sozinho. Mas o coach, eu sempre digo, é aquele que dá o resultado efetivo. Nas empresas, faço da mesma forma. Eu vou na empresa, eu analiso as pessoas em reunião, eu analiso elas atendendo os clientes, eu fico ali meio que infiltrada. Não vou nem perguntar se ela me analisou já aqui no podcast. Não vou perguntar, estou doido para perguntar, mas não vou perguntar nada. E aí, feita essa análise, eu monto o programa para a empresa e volto, então, a fazer o treinamento dos colaboradores. Estamos nessa atuação, estamos aí elaborando, agora que eu trouxe uma agência para trabalhar comigo, porque, antes, professora universitária tem uma carga horária extensa, não só em sala de aula, mas fora, então, eu não conseguia dar conta disso tudo. A Silvânia incorporou a equipe, mais uma agência, nós vamos começar a gravar cursos para vender também. E o nosso livro também já vai para a venda online, porque é e-book, está em forma de e-book também. Já está aí, ou vai? Está subindo plataforma agora. Qual plataforma? Isso, vai estar na Amazon e no Hotmart. E estamos aí com projetos. O livro físico, ele está à venda ou não? Físico, ele está à venda no LinkedIn. da Bill. No LinkedIn tem também ali. E breve em livrarias, né, Silvânia? Estamos esperando o tono do contrato. Bacana. Coach Raquel Gastaldi, o arroba do Instagram, e ali tem o link na Bill, ou o link não, o telefone, né? É, vai direto lá para o... É. Ah, ok. Tem o telefone ali, mas vai ter o link na Bill, vai ter o link na Bill, vai ter o link na Bill, para você clicar e falar com a equipe, então, da Raquel Gastaldi. legal, bacana. Raquel, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter se disponibilizado de estar aqui, eu acho que a gente vai ter um bom episódio de podcast aí, um serviço bem prestado para Itajaí, para a região, que é o nosso foco. Eu que agradeço, Léo. Obrigada, viu? Pessoal, está aqui, Coach Raquel Gastaldi, o Poder da Fala, um guia prático da Oratória de Resultados. Obrigado por o livro, obrigado pelo tudo, já te agradeci por ter vindo aqui, temos uma ligação familiar eterna. Eterna, com certeza. E obrigado por tudo, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado por estarem aí, nos vemos até no próximo episódio. Até mais.